Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um resumão do livro Escola e Democracia, do Demerval Saviani. Vamos pegar os principais pontos, as principais citações, aquilo que eu considerei os pontos mais importantes do livro. Vamos lá, vamos começar. Capítulo 1, as teorias da educação e o problema da marginalidade. O problema, em 1970, cerca de 50% dos alunos abandonavam as escolas nos anos iniciais, em condições de analfabetismo ou semi-analfabetismo, sem contar as crianças que nunca frequentaram a escola. Com relação à marginalidade, as teorias educacionais são classificadas em dois grupos. Primeiro grupo, educação como equalização social ou superação da marginalidade. Segundo grupo, educação como discriminação social ou fator de marginalização. Primeiro grupo, educação como equalização social, as características. Sociedade harmoniosa, integração de seus membros, a marginalidade é acidental, que afeta individualmente seus membros. A educação aparece para corrigir esse desvio acidental, promover a coesão e a homogeneização, superar a marginalização e impedir o reaparecimento desse problema. Além disso, a educação tem ampla autonomia sobre a sociedade. O grupo 2, educação como discriminação social, características, divisão entre grupos, classes antagônicas com relacionamento à base da força e a marginalidade é inerente à própria estrutura da sociedade. O grupo mais forte é dominante e se apropria dos resultados da produção social e relega aos dominados à marginalização. Além disso, a educação é dependente da estrutura social geradora de marginalidade cultural e escolar. A tradicional, características, sistemas nacionais de ensino surge no início do século XIX, a educação é direito de todos e dever do Estado, a burguesia consolidada no poder. Para superar a opressão é necessário vencer a ignorância. A escola serve para transmitir os conhecimentos acumulados. É centrada no professor e aos alunos cabe assimilar os conhecimentos. Esse tipo de escola não conseguiu realizar o que se propunha, nem os alunos se ajustaram à sociedade que se consolidara. A pedagogia nova ou escola novismo. O marginalizado não era o ignorante, e sim o rejeitado. Parte de experiências com crianças anormais e é levado para todo o sistema escolar. Nota-se uma biopsicologização da sociedade, da educação e da escola. A normalidade biológica surge da constatação de deficiências neurofisiológicas. A normalidade psíquica surge através dos testes de inteligência e de personalidade. A normalidade aqui é vista como diferença. A grande descoberta é que os homens são totalmente diferentes. A educação é instrumento de correção da marginalidade, não importando as diferenças, se aceitando mutuamente. A educação é deslocada do intelecto para o psicológico, do professor para o aluno, da disciplina para a espontaneidade, do diretismo para o não-diretismo. Esse tipo de escola não cumpriu seu papel. Rebaixou o nível das escolas populares e aprimorou o ensino destinado à elite. Deslocou a preocupação no âmbito político para o âmbito técnico-pedagógico, cumprindo dupla função. Manter a expansão da escola pelos interesses dominantes e desenvolver o ensino a esses interesses. Savianes chama isto de mecanismo de recomposição da hegemonia da classe dominante. Tecnicista Fim da primeira metade do século XX O escola novismo dá sinais de exaustão. A preocupação do escola novismo nos métodos educacionais desemboca na eficiência instrumental. Parte do pressuposto da neutralidade científica, da racionalidade, da eficiência e da produtividade. O processo educacional é objeto e operacional. Proliferam o microensino e o teleensino. O professor é um especialista. O marginalizado será o incompetente ou improdutivo. A educação só superará o problema formando indivíduos capazes de aumentar a produtividade da sociedade. A improdutividade desestabiliza o sistema, cabendo à educação proporcionar um eficiente treinamento. A base teórica é o behaviorismo, comportamentalismo e a informática, inspirados no positivismo e no método funcionalista. A busca, o aprender a fazer, visava à escola a forma de funcionamento fabril e perdeu-se a especificidade da educação. Gerou-se um caos, descontinuidade, fragmentação, causando aumento da marginalidade, da evasão e da repetência. Soube-se que programas internacionais de implantação de tecnologias de ensino tinham interesse em vender artefatos tecnológicos obsoletos aos países subdesenvolvidos como o Brasil. Teorias crítico-reprodutivistas Função própria da educação que consiste na reprodução da sociedade, ou seja, reproduzir a sociedade de classes e reforço do modo de produção capitalista. Para Saviani, há três manifestações com maior repercussão. A número 1, a teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica. O número 2, a teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado. E o número 3, a teoria da escola dualista. Vamos falar sobre o primeiro, a teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica. É desenvolvida por Bourdieu e Passeron no livro Fundamentos de uma teoria da violência simbólica. O livro se constitui mais do que uma sociologia da educação. Se constitui em uma sociológica da educação, buscando a explicação das condições lógicas de possibilidade de toda e qualquer educação para toda e qualquer sociedade, de toda e qualquer época ou lugar. É uma teoria axiomática, ou seja, o princípio é tão evidente que não necessita demonstração e se desdobra dos princípios universais para consequências particulares. Bourdieu e Passeron usam os termos grupos ou classes para preservar a validade universal da teoria e se estender às sociedades de classe e às sem classe, que já se extinguíram ou que ainda estão por vir. O axioma fundamental, que é a proposição zero, enuncia a teoria geral da violência simbólica e se aplica ao sistema de ensino, que é definido como uma modalidade específica de violência simbólica. Isso é a proposição quatro. E através de proposições intermediárias que tratam sucessivamente da ação pedagógica, é a proposição um, autoridade pedagógica, proposição dois e o trabalho pedagógico, que é a proposição três. Chama-se violência simbólica porque qualquer sociedade estrutura-se como sistema de relações de força material entre os grupos ou classes. Todo poder de violência simbólica, dissimulando as relações de força que estão na base de sua força, acrescenta sua própria força a essas relações de força. Assim, violência material exercida pelos grupos ou classes dominantes correspondem à violência simbólica. Bourdieu e Passeron tentam explicitar essa imposição arbitrária da cultura na ação pedagógica pelos dominantes. Para exercer essa imposição implica-se uma autoridade pedagógica que redija o trabalho pedagógico, que é entendido como produto da interiorização dos princípios, capaz de perpetuar-se após o fim da ação pedagógica. A teoria do sistema de ensino, enquanto violência simbólica, preconiza a função da educação como reprodução cultural e social das desigualdades sociais. Portanto, marginalizados culturalmente porque não possuem força simbólica e marginalizados socialmente porque não possuem força material. E a educação é elemento reforçador dessa marginalidade, porque todos os esforços partem dos dominantes. Agora o segundo, teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado. Existem os aparelhos repressivos do Estado, que são a polícia, as forças armadas, o governo e os aparelhos ideológicos do Estado, que são religioso, escolar, familiar, etc. A diferença é que o aparelho repressivo funciona pela violência e secundariamente pela ideologia. E o aparelho ideológico funciona pela ideologia e secundariamente pela repressão. Segundo Althusser, a ideologia tem uma existência material, ou seja, radicada em práticas materiais, reguladas por rituais materiais, definidos por instituições materiais. Althusser afirma ainda que o aparelho ideológico do Estado, que foi colocado em posição dominante nas formações capitalistas maduras, após uma violenta luta de classes política e ideológica contra o antigo aparelho ideológico de Estado dominante, é o aparelho ideológico escolar. Relações de produção capitalista tomam para si todas as crianças de todas as classes e lhes impõem saberes e práticas da ideologia dominante. Grande parte dessas crianças serão operários e camponeses, outros avançam na escolarização e se tornam pequenos burgueses, outros avançam mais ainda e vão ocupar cargos de agentes de exploração, que são os empresários, agentes de repressão, que serão a polícia, as forças armadas e os profissionais da ideologia, todos aqueles que trabalham nos aparelhos ideológicos de Estado. De acordo com Althusser, através da aprendizagem de alguns saberes práticos, isso é, salvoar fé, envolvidos na inculcação massiva da ideologia da classe dominante, que são em grande parte reproduzidas as relações de produção de uma formação social capitalista, isto é, as relações de explorados com exploradores e de exploradores com explorados. O marginalizado é a classe trabalhadora, ou seja, o aparelho ideológico escolar em lugar de instrumento de equalização social constitui-se em garantir os interesses da burguesia dominante. Althusser não nega a luta de classes e diz que os aparelhos ideológicos de Estado, além de alvo, podem ser o local dessa luta. Mas no aparelho ideológico escolar, essa luta heróica, porém glória, fica diluída, tal o peso da dominação burguesa, sem nenhuma chance de êxito. Althusser ainda diz, Em certa medida, são heróis, mas são raros, enquanto a maioria não tem sequer um vislumbre de dúvida quanto ao trabalho que o sistema, que os esmaga. Os obriga a fazer pior, dedicam-se inteiramente e em toda a consciência à realização desse trabalho. Tem tão poucas dúvidas que contribuem até pelo seu devotamento a manter e alimentar a representação ideológica da escola, que a torna hoje tão natural, indispensável, útil e até bem-fazeja aos nossos contemporâneos, quanto a igreja era natural, indispensável e generosa para os nossos antepassados de séculos atrás. Agora, o terceiro, teoria da escola dualista. Fundamentada por Badeleau e Stabilet, é chamada de dualista porque se empenham em mostrar que a escola, em que pese a experiência unitária, é uma escola dividida em duas grandes redes. A rede secundária superior, que é a burguesia, e a rede primária profissional, que é o proletariado. Nesta teoria, é retomado o conceito de autússia, definindo o aparelho ideológico escolar como unidade contraditória de duas redes de escolarização. A escola, enquanto aparelho ideológico, cumpre duas funções básicas e inseparáveis. O primeiro é a formação de força de trabalho, e o segundo, inculcação da ideologia burguesa. A inculcação da ideologia burguesa também se dá de duas formas. Inculcação explícita da ideologia burguesa, e a segunda é pela repressão, sujeição e disfarce da ideologia proletária. Essa ideologia proletária tem origem e existência fora da escola, ou seja, nas massas operárias. Segundo a autússia, a contradição principal existe brutalmente fora da escola, sob a forma de uma luta que opõe a burguesia ao proletariado. Ela se trava nas relações de produção, que são relações de exploração. Como aparelho ideológico de Estado, a escola é um instrumento da luta de classes ideológica do Estado burguês, onde o Estado burguês persegue objetivos exteriores à escola. Ela não é senão um instrumento destinado a esses fins. A luta ideológica conduzida pelo Estado burguês na escola visa a ideologia proletária, que existe fora da escola, nas massas operárias e suas organizações. A ideologia proletária não está presente em pessoa na escola, mas apenas sob a forma de alguns de seus efeitos, que se apresentam como resistências. Entretanto, inclusive por meio dessas resistências, é ela própria que é avisada no horizonte, pelas práticas de inculcação ideológica burguesa e pequeno-burguesa. O papel da escola dualista não é apenas reforçar a marginalidade, mas sim impedir o desenvolvimento da ideologia do proletariado e a luta revolucionária. A escola qualifica o trabalho intelectual e desqualifica o trabalho manual, sujeitando o proletariado à ideologia burguesa. A escola, então, é um duplo fator de marginalização. O primeiro fator, em relação à cultura burguesa, inculca à massa de operários apenas os subprodutos da burguesia. E o segundo fator, em relação à cultura proletária, reprime e força os operários a representarem sua condição na ideologia burguesa. Ou seja, a escola converte os trabalhadores em marginais e também busca arrancar do movimento proletário todos aqueles que ingressam no sistema de ensino. Baudelot e Stabilet entendem que a escola, enquanto aparelho ideológico, é um instrumento da burguesia na luta ideológica contra o proletariado. E o contrário não existe. Se o proletariado é capaz de elaborar sua ideologia, independentemente da escola, então a luta de classes se revela inútil. Como Snyder critica a teoria da escola dualista. Baudelot, Stabilet ou luta de classe inútil? Para uma teoria crítica da educação. Quando o Saviani se refere às teorias não críticas, ele mostra a organização e funcionamento da escola com suas propostas pedagógicas. Em relação às teorias crítico-reprodutivistas, não foi feito porque elas não contêm uma proposta pedagógica. Ou seja, a escola não pode ser diferente do que é. Se empenham em mostrar a necessidade lógica, social e histórica da escola na sociedade capitalista. pondo em evidência suas determinantes materiais. Em relação à marginalidade, as teorias não críticas pretendem resolver o problema através da escola sem conseguir êxito. E as teorias crítico-reprodutivistas explicam a razão do suposto fracasso. A lição da concepção crítico-reprodutivista é que a escola é determinada socialmente. A sociedade em que vivemos é fundada nos modos de produção capitalista e dividida em classes com interesses opostos. Portanto, a escola sofre a determinação do conflito de interesses da sociedade. O problema permanece em aberto. Será possível uma teoria crítica, não reprodutivista, ser formulada na escola com interesses dos dominados? Será possível uma teoria da educação contribuir para a superação do problema da marginalidade? Na prática, podemos lutar contra a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino nas camadas populares e uma melhor qualidade de ensino. O papel de uma teoria crítica é dar substância concreta a essa luta. Pós scriptum. Por que não foi falado de educação compensatória? Educação compensatória é a estratégia para superar o problema da marginalidade, propondo nivelar as pré-condições de aprendizagem pela via de compensação das deficiências das crianças carentes, de ordem familiar, alimentar, sanitária, afetiva. Para Saviani, ela não é uma teoria educacional, pois uma vez determinado o fracasso de alunos socioeconomicamente desfavorecidos por fatores externos, buscava-se agir sobre esses fatores, compensando deficiências que, por persistência, neutralizam a eficácia da ação pedagógica. A compensação de deficiências prévias faz uma estreita ligação entre educação compensatória e pré-escola. Isso é colocar na educação uma responsabilidade que não é especificamente educacional e a consequência é a pulverização de esforços e de recursos com resultados praticamente nulos do ponto de vista propriamente educacional. Constatada a existência de deficiências especificamente educacionais, caberia falar não em educação compensatória, atribuindo-se à educação a responsabilidade de compensar todo tipo de deficiência, mas falar em compensação educacional. Portanto, não devemos negar a importância dos diferentes programas de ação compensatória, porém considerá-los como programas educativos implica um afastamento ainda maior, em lugar da aproximação que se faz necessária em direção à compreensão da natureza específica do fenômeno educativo. Agora vamos ao capítulo 2, Escola e Democracia, parte 1. Vamos falar sobre a teoria da curvatura da vara. Saviani abordará a política de funcionamento interno em escola de primeiro grau, enfatizando atividades FIM, ou seja, as funções políticas que esse ensino desempenha. Será centrada em três teses e um apêndice. A primeira tese vai ser filosófico-histórica, a segunda tese é pedagógico-metodológica, e a terceira tese é político-educacional. O apêndice é sobre a teoria da curvatura da vara. Do caráter revolucionário da pedagogia da essência e do caráter revolucionário da pedagogia da existência. É a primeira tese filosófico-histórica. Do caráter científico do método tradicional e do caráter pseudo-científico dos métodos novos, é a segunda tese pedagógico-metodológica. De como, quando mais se falou em democracia no interior da escola, menos democrática ela foi. E de quando menos se falou em democracia, mais a escola esteve articulada com a construção da ordem democrática. É a terceira tese político-educacional. A teoria da curvatura da vara foi anunciada por Lênin. Segundo a autúrcia, ao ser criticado por assumir posições extremistas, Lênin falou, quando a vara está torta, ela fica curva de um lado. E se quiser endireitá-la, não basta colocá-la na posição correta. É preciso curvá-la para o lado oposto. O homem livre. Na época moderna, com a ruptura do feudalismo e gestação do capitalismo, a burguesia, em ascensão, vai se manifestar como revolucionária, advogar a filosofia da essência como a defesa da igualdade dos homens e criticar a nobreza e o clero. A dominação da nobreza e do clero era social e acidental, portanto, histórica. Então, a burguesia, com a filosofia da essência, coloca seus interesses na direção do desenvolvimento da história. Rousseau disse que tudo que é bom sai do autor das coisas. Tudo degenera quando passa às mãos dos homens. Este raciocínio significa apresentar à nobreza e ao clero que as diferenças que eles usufruíam não eram naturais ou divinas, e sim sociais, portanto, injustas. Neste sentido, a burguesia substitui uma sociedade com base no suposto direito natural por uma sociedade contratual. Todos ficam livres para vender ou não sua mão de obra ou para contratar ou não determinada mão de obra. Na base dessa igualdade que vai se estruturar a pedagogia da essência, onde a burguesia, já como classe dominante, vai estruturar os sistemas de ensino. O papel da escola era escolarizar a todos para participarem do processo político e consolidar a ordem democrática burguesa. Mudança de interesses. A história vai evoluindo. A burguesia, já consolidada no poder, não busca mais a transformação da sociedade, e sim a manutenção do status quo. Nesse momento, que a pedagogia da essência, que é a tradicional, não vai servir, e a burguesia vai propor a pedagogia da existência. A pedagogia da existência é a legitimação das desigualdades. Os homens são essencialmente diferentes, e devemos respeitar essas diferenças. Resumindo sobre a primeira tese. A pedagogia da existência terá caráter reacionário, porque vai contra o movimento de libertação da humanidade, legitimando desigualdades, dominação e privilégios. A pedagogia da essência terá um papel revolucionário, porque defende a igualdade essencial e a extinção dos privilégios. Nesse momento, a classe revolucionária não é a burguesia, e sim a classe a quem a burguesia explora. Falsa crença da escola nova. Para defender seus interesses, a burguesia se contrapõe ao momento anterior, ou seja, para defender a pedagogia da existência, chama a pedagogia da essência, que é a tradicional, de medieval, pré-científica e dogmática. Isso é falso, pois o ensino tradicional, que predomina ainda hoje nas escolas, constituiu-se após a primeira revolução industrial. Implantou-se nos chamados sistemas nacionais de ensino, no momento em que, consolidado o poder burguês, aciona-se a escola redentora da humanidade universal, gratuita e obrigatória, como um instrumento de consolidação da ordem democrática. Daí, a razão da escola nova denominar-se científica e colocar a educação à altura da época. O ensino tradicional se baseia no método expositivo, cuja teoria pode ser identificada nos cinco passos formais de Herbart. Preparação, apresentação, assimilação e comparação, generalização e aplicação. Essa corresponde ao método científico formulado por Bacon, que foi a base da ciência moderna, que tem três passos de observação, generalização e confirmação. Com relação à preparação, é recordação da lição anterior. Com relação à apresentação, é um novo conhecimento para assimilar. Com relação à comparação, o novo é assimilado a partir do velho. Com relação à generalização, identificar todos os fenômenos correspondentes ao conhecimento adquirido. E, por último, aplicação, que são lições de casa para verificar se o aluno aprendeu o conhecimento. Mas por que a escola nova classificou o ensino tradicional como pré-científico e dogmático? Ensino não é pesquisa. A escola nova tentou articular o ensino com o processo de desenvolvimento da ciência, ao passo que o chamado método tradicional o articulava com o produto da ciência. Ou seja, o ensino seria o desenvolvimento de um projeto de pesquisa, que também teria cinco passos que se contrapõem aos passos do ensino tradicional. Primeiro passo, o ensino seria uma atividade. Segundo, que, suscitando determinado problema, o terceiro, provocaria o levantamento dos dados. O quarto passo, a partir dos quais seriam formuladas as hipóteses. E o quinto e último passo, explicativas do problema em questão, empreendendo alunos e professores conjuntamente a experimentação que permitiria confirmar ou rejeitar as hipóteses formuladas. Em suma, nos métodos novos privilegiam-se os processos de obtenção dos conhecimentos, enquanto nos métodos tradicionais privilegiam-se os métodos de transmissão dos conhecimentos já obtidos. A escola nova acabou por dissolver a diferença entre pesquisa e ensino, empobrecendo o ensino e inviabilizando a pesquisa. O ensino não é um método de pesquisa. Daí o prefixo pseudo posto ao científico por Saviani. Por que se empobreceu o ensino e inviabilizou-se a pesquisa? Se a pesquisa é incursão no desconhecido, não se domina o já conhecido, e não é possível detectar o ainda não conhecido, a fim de incorporá-lo, mediante a pesquisa, ao domínio do já conhecido. Isso é uma das grandes fraquezas da escola nova. E aí está também a grande força do ensino tradicional. A incursão no desconhecido fazia-se sempre por meio do conhecido. O desconhecido não pode ser definido em termos individuais, mas em termos sociais. Ou seja, a humanidade, em seu conjunto, desconhece. Só assim seria possível encontrar-se um critério que efetivamente contribua para o enriquecimento cultural da humanidade. Escola nova não é democrática. O abandono da busca de igualdade é justificado como direção à democracia pelos escolanovistas, que beneficiou apenas pequenos grupos, os burgueses. Em contrapartida, o proletariado se educou com o método tradicional, adquirindo conteúdos para garantir o aprendizado e ter chance de participar da sociedade. Nesse sentido, o que Saviani diz? Que quando mais se falou em democracia na escola nova, menos ela foi democrática. E quando menos se falou em democracia no ensino tradicional, mais ela foi democrática. Escola nova, a hegemonia da classe dominante. Serão abordados dois momentos da educação brasileira. A década de 30, onde a escola nova ganha força com o manifesto dos pioneiros da educação nova. E na década de 70, que foi criada a Lei 5692 de 71. Em relação à década de 20, J. Nagli faz referência a duas categorias. A primeira categoria é entusiasmo pela educação. Características escola como instrumento de participação política, participação de movimentos populares progressistas, inicia no século XX e vai até o final da década de 1920. E quando entra o, segundo grupo, otimismo pedagógico. Característica da escola nova. A escola como plano técnico pedagógico, ou seja, se as coisas não vão bem, resolve-se nas técnicas pedagógicas. Recompor mecanismos da classe dominante. O lema da classe dominante era escola para todos, pois era importante que a classe dominada também participasse das decisões políticas. Surgem as contradições. Do ponto de vista dominante, a classe dominada não sabia votar, não escolhia os melhores. Na verdade, os dominados escolhiam os menos piores, porque os melhores, seus representantes, não podiam se candidatar. Os menos piores, do ponto de vista dos dominados, eram os piores, do ponto de vista dominante. Então, a burguesia vê que a escola não está funcionando bem e decide que não adianta dar escola para todos, resultando na reforma da escola, surgindo a escola nova, aprimorando o ensino da burguesia e rebaixando o ensino do proletariado. E os movimentos populares que reivindicavam seus interesses progressistas desapareceram, pois ser progressista passou a significar ser escola novista. Já com relação à Lei nº 5.692, de 71, buscava o princípio da flexibilidade, instituiu uma diferenciação entre terminalidade real e terminalidade ideal. De acordo com a lei, todo o conteúdo da aprendizagem será dado em oito anos ao ideal, mas nos lugares que não há condições, organize-se a escola para seis ou quatro anos, que é a realidade. Ou seja, isso é chamado por Saviani de aligeiramento do ensino das camadas populares. A Lei nº 5.692, de 71, também buscava a reformulação curricular por meio de atividades, áreas de estudos e disciplinas nas oito primeiras séries de ensino. Ou seja, diluir os conteúdos de aprendizagem das camadas populares. Finalizando, Saviani defende o aprimoramento do ensino das camadas populares através de conteúdos relevantes e significativos, que constituem instrumento indispensável para a participação política das massas. O dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar o que os dominantes dominam é condição de libertação. Mesmo veiculando a cultura burguesa para as camadas populares, com a intenção de assimilação desses conteúdos, as camadas populares ganham condições de fazer valer seus interesses e politicamente se fortalecem. Associado a essa prioridade de conteúdo, a importância da disciplina, sem ela os conteúdos não são assimilados. O aluno das camadas populares exige esforço redobrado pelo professor. Se os deixarmos de lado, estaremos reforçando a discriminação, ou seja, a marginalidade. Quanto ao apêndice relativo à curvatura da vara, na tendência atual, a vara está torta para o lado da escola nova, ou seja, A pedagogia da existência porta todas as virtudes, e a pedagogia da essência porta todos os defeitos. Sabiani, de acordo com suas três teses, acredita ter conseguido fazer curvar a vara para o outro lado. A sua expectativa é que a vara atinja o seu ponto correto, o qual não está também na pedagogia tradicional, mas na valorização dos conteúdos, que apontam para uma pedagogia revolucionária. Essa pedagogia revolucionária vai ser chamada de histórico-crítica mais para frente. A pedagogia revolucionária identifica as propostas burguesas como elementos de recomposição de mecanismos hegemônicos, e dispõe-se a lutar concretamente contra a recomposição desses mecanismos de hegemonia, no sentido de abrir espaço para as forças populares, para que a escola se insira no processo mais amplo de construção de uma nova sociedade. Capítulo 3 Escola e Democracia, parte 2 Para além da teoria da curvatura da vara Reprodução das três teses A primeira, do caráter revolucionário da pedagogia da essência, e do caráter reacionário da pedagogia da existência. Segunda tese, do caráter científico do método tradicional e do caráter pseudo-científico dos métodos novos. E a terceira tese, de como, quando menos se falou em democracia no interior da escola, mais ela esteve articulada com a construção de uma ordem democrática. E quando mais se falou em democracia no interior da escola, menos ela foi democrática. Pedagogia nova e pedagogia da existência. Concepção humanista moderna de filosofia da educação. Centra-se na vida, na existência, na atividade. Abrange correntes, tais como pragmatismo, vitalismo, historicismo, existencialismo e fenomenologia. Alguns educadores estranharam a expressão pedagogia da existência como equivalente à pedagogia nova. Sabiani diz, num primeiro sentido mais amplo, na medida em que, em vez de se considerar a educação como um processo continuado, obedecendo a esquemas pré-definidos, seguindo uma ordem lógica, considera-se que a educação segue o ritmo vital que é variado, determinado pelas diferenças existenciais ao nível dos indivíduos, admite idas e vindas com predominância do psicológico sobre o lógico. No segundo sentido, mais restrito e especificamente existencialista, na medida em que os momentos verdadeiramente educativos são considerados raros, passageiros instantâneos, são momentos de plenitude, porém fugazes e gratuitos. Acontecem independentemente da vontade ou de preparação. Tudo o que se pode fazer é estar predisposto e atento a esta possibilidade. Cabe observar, por fim, que o primeiro sentido abrange o segundo, e que, a rigor, não se pode falar numa pedagogia existencialista, uma vez que esta não chegou a se configurar, havendo mesmo controvérsia no que diz respeito à compatibilidade entre pedagogia e existencialismo, de acordo com Boulnau. É nesse segundo sentido que se desenvolve o trabalho de Boulnau. Já Sushodowski entende a pedagogia da existência no primeiro sentido. Para além das pedagogias da essência e da existência, nessas pedagogias está ausente a perspectiva historicizadora, pois falta-lhes a consciência dos condicionantes históricos sociais da educação. Essas pedagogias acreditavam que a escola era a redentora da humanidade, pois acreditavam que era possível modificar a sociedade através da educação. Nesse sentido, ambas são ingênuas e idealistas. Caem na armadilha da inversão idealista, já que, de elemento determinado pela estrutura social, A educação é convertida em elemento determinante, reduzindo-se o elemento determinante à condição de elemento determinado. Uma pedagogia revolucionária centra-se na igualdade essencial entre os homens, entendendo a igualdade em termos reais e não apenas formais. E também considera a difusão de conteúdos, vivos e atualizados, uma das tarefas primordiais do processo educativo em geral e da escola em particular. Resumindo, a pedagogia revolucionária não vê necessidade de negar a essência para admitir o caráter dinâmico da realidade como o faz a pedagogia da existência, inspirada na concepção humanista moderna de filosofia da educação. A pedagogia revolucionária é crítica, reconhece ser ela elemento secundário e determinado nas transformações sociais. Ainda que elemento determinado não deixa de influenciar o elemento determinante, ainda que secundário não deixa de ser um instrumento importante e por vezes decisivo no processo de transformação da sociedade. Diferentemente das concepções crítico-reprodutivistas, entende que a educação se relaciona dialeticamente com a sociedade. Enfim, a pedagogia revolucionária consiste na superação da crença, na autonomia ou na dependência absoluta da educação em face das condições sociais vigentes. Para além dos métodos novos e tradicionais, as críticas da escola nova atingiram o método tradicional, não em si, mas em sua aplicação mecânica cristalizada na rotina burocrática do funcionamento das escolas. Uma teoria, um método, uma proposta devem ser avaliados não em si mesmos, mas nas consequências que produziram historicamente. A proposta escola novista contribuiu para o aprimoramento do nível educacional da classe dominante. Entretanto, ao estender sua influência às escolas da rede oficial, que continuaram funcionando de acordo com as condições tradicionais, a escola nova contribuiu pelo afrouxamento da disciplina e pela secundarização da transmissão de conhecimentos para desorganizar o ensino das camadas populares. Surge a dúvida. Assim como esses métodos foram capazes de aprimorar a educação das elites, não seriam eles úteis também para aprimorar a educação das massas? É nessa direção que surgem tentativas de constituição de uma espécie de escola nova popular. No Brasil, a mais conhecida é o movimento Paulo Freire, que foi de 59 a 64. A pedagogia Paulo Freire se diferencia da escola nova, no sentido de que ela volta seus interesses às camadas populares, principalmente para os adultos. Mas por que não implantou-se a escola nova às camadas populares? No momento que surgem os questionamentos com a proposta de renovação pedagógica voltado às camadas populares, os mecanismos de recomposição de hegemonia são acionados, que foram a desvalorização da escola e a educação informal. Falou-se até em acabar com a escola. Quem defende a desescolarização? A classe dominante, pois já estão escolarizados. Uma pedagogia articulada com os interesses populares valorizará o ensino, buscará métodos eficazes que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos, valorizará o diálogo entre alunos e professoras e levará em conta os conteúdos historicamente produzidos e os interesses do aluno. Na proposta de Saviani, baseado em Herbat e Dewey, os passos de seu método seriam o primeiro, prática social. Professor e alunos encontram-se em níveis diferentes de compreensão, conhecimento e experiência da prática social. O professor antecipa o que será possível fazer com os alunos através de uma compreensão prévia, precária. Os alunos, mesmo com conhecimento e experiência, ainda estão na condição de alunos no ponto de partida. O segundo passo é a problematização, que é detectar que questões precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e que conhecimento é necessário dominar. O terceiro passo é a instrumentalização, que é a apropriação pelas camadas populares das ferramentas culturais necessárias à luta social que travam diuturnamente para se libertar das condições de exploração em que vivem. O quarto passo é a catarse, é a incorporação dos instrumentos culturais transformados agora em elementos ativos de transformação social. Quinto e último passo é a prática social, que é a elevação dos alunos ao nível do professor, ou seja, desigualdade na partida e igualdade no ponto de chegada, que quer dizer também que a educação é uma atividade que supõe heterogeneidade real e uma homogeneidade possível. A alteração da prática social só pode se dar a partir da nossa condição de agentes sociais ativos. A educação não transforma de modo direto e imediato, e sim de modo indireto e imediato, isto é, agindo sobre os sujeitos da prática. Saviani diz, trata-se da conceituação de educação como uma atividade mediadora no seio da prática social global. Sanchez Vázquez diz, a teoria em si não transforma o mundo, pode contribuir para a sua transformação, mas para isso tem que sair de si mesma e, em primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal transformação. Entre a teoria e a atividade prática transformadora, se insere um trabalho de educação das consciências, de organização dos meios materiais e planos concretos de ação. Tudo isso como passagem indispensável para desenvolver ações reais efetivas. Nesse sentido, uma teoria é prática na medida em que materializa, através de uma série de mediações, o que antes só existia idealmente como conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua transformação. A cientificidade do método proposto por Sabiani vem da concepção dialética de ciência de Marx. Para não confundir ensino com pesquisa, escola nova, Sabiani diz o movimento que vai da síncrise, que é a visão caótica de tudo, a síntese, que é a rica totalidade de determinações e relações numerosas, pela mediação da análise, que são as abstrações e determinações mais simples, constitui uma orientação segura para a descoberta de novos conhecimentos, o método científico, e para a transmissão, assimilação de conhecimentos, os métodos de ensino. As pedagogias tradicional e nova alimentavam a expectativa de que os métodos por elas propostos poderiam ter aceitação universal, porque dissociavam educação da sociedade. A concepção revolucionária articula educação e sociedade e leva em consideração que a sociedade é dividida em classes com interesses opostos. Esta pedagogia, que está a serviço dos interesses dos dominados, lutará contra os dominantes. Esta luta não parte do consenso, mas do dissenso. O consenso é o objetivo no ponto de chegada. Para isso, é necessário, através da prática social, transformar as relações de produção que impedem a construção de uma sociedade igualitária. para além da relação autoritária ou democrática na sala de aula. Sabiani, ao denunciar os efeitos socialmente antidemocráticos da escola nova, não estava defendendo que a relação pedagógica no interior da sala de aula deve-se assumir um caráter autoritário da tradicional. Se educação é mediação, significa que ela não se justifica por si mesma, mas tem sua existência nos efeitos para além dela e que persistem mesmo após a cessação da ação pedagógica. Ou seja, o critério para se aferir o grau de democratização atingido no interior das escolas deve ser buscado na prática social. O processo educativo é passagem da desigualdade à igualdade. Portanto, só é possível considerar o processo educativo em seu conjunto como democrático sob a condição de se distinguir a democracia no ponto de partida e a democracia como igualdade no ponto de chegada. Democracia é uma conquista, não um dado. Se não acredito que a desigualdade pode ser convertida em igualdade pela mediação da educação, não isolada, mas articulada com as demais modalidades que configuram a prática social global, então não vale a pena desencadear a ação pedagógica. O professor deve antever com uma certa clareza a diferença entre o ponto de partida e o ponto de chegada sem o que não será possível organizar e implementar os procedimentos necessários para se transformar a possibilidade em realidade. Finalizando, não se trata de optar entre relações autoritárias ou democráticas no interior da sala de aula, mas de articular o trabalho desenvolvido nas escolas com o processo de democratização da sociedade. Foi isso que Saviani apontou a insistir em que a natureza da prática pedagógica implica uma desigualdade real e uma igualdade possível. Uma relação pedagógica identificada como supostamente autoritária que é a tradicional, quando vista pelo ângulo do seu ponto de partida, pode ser, ao contrário, democrática, se analisada a partir do ponto de chegada, ou seja, pelos efeitos que acarreta no âmbito da prática social global. Inversamente, uma relação pedagógica vista como democrática que é a escola nova, pelo ângulo de seu ponto de partida, não só poderá, como tenderá, dada a própria natureza do fenômeno educativo, nas condições em que vigora o modo de produção capitalista, a produzir os efeitos socialmente antidemocráticos. Conclusão, a contribuição do professor. A proposta pedagógica apresentada aponta na direção de uma sociedade em que esteja superado o problema da divisão do saber. Entretanto, ela foi pensada para ser implementada nas condições da sociedade brasileira atual, na qual predomina a divisão do saber. Cada disciplina tem uma contribuição específica a dar, em vista da democratização da sociedade brasileira, do atendimento aos interesses das camadas populares e da transformação estrutural da sociedade. Tal contribuição será tanto mais eficaz quanto mais o professor for capaz de compreender os vínculos da sua prática com a prática social global. Na escola atual, há a tendência a desvincular os conteúdos específicos de cada disciplina das finalidades sociais mais amplas. Capítulo 4 11 Teses sobre Educação e Política Ultimamente virou senso comum afirmar que a educação é sempre um ato político. Isso surge com o objetivo de combater a ideia anteriormente dominante de que a educação era estritamente técnico-pedagógica. Para Saviani, educação e política, embora inseparáveis, não são idênticas. Qual a especificidade da educação? Ela é pressuposto de toda e qualquer relação educativa que o educador está a serviço dos interesses do educando, ou seja, não antagônico. O objetivo é convencer e não vencer. Qual a especificidade da política? No jogo do político, defrontam-se interesses e perspectivas mutuamente antagônicas. O objetivo é vencer e não convencer. A rebeldia dos educandos deve ser encarada pelo educador como um desafio que lhe cumpre superar, conduzindo-os à percepção de que eles próprios são os maiores prejudicados com tal comportamento. Já no plano político, a rebeldia é interpretada como rebelião e como tal é reprimida à força. por isso, o fato de um partido perder uma batalha às eleições não o demove de sua posição. Ao contrário, ele passa para a oposição e continua fustigando o partido contrário, buscando alterar a correlação de forças para, na oportunidade seguinte, reverter a situação. como se configuram as relações entre educação e política. A dimensão pedagógica da política envolve a aliança entre os não-antagônicos visando a derrota dos antagônicos. E a dimensão política da educação envolve a apropriação dos instrumentos culturais que serão acionados na luta contra os antagônicos. A educação depende da política em determinadas condições objetivas como definição de prioridades orçamentárias que se refletem na constituição, consolidação, expansão da infraestrutura dos serviços educacionais. E a política depende da educação em determinadas condições subjetivas como a aquisição de determinados elementos básicos que possibilitem o acesso à informação, a difusão das propostas políticas, a formação de quadros para os partidos e organizações políticas de diferentes tipos. Em sua existência histórica, nas condições atuais, educação e política devem ser entendidas como manifestações da prática social própria da sociedade. Porém, existe uma subordinação relativa, mais real, da educação diante da política. Uma subordinação histórica que deve ser superada, isso porque se as condições de exercício da prática política estão inscritas na essência da sociedade capitalista, as condições de exercício da prática educativa estão inscritas na essência da realidade humana, mas não são negadas pela sociedade capitalista, não podendo se realizar, senão de forma subordinada. Acreditar que estão dadas nesta sociedade as condições para o exercício pleno da prática educativa é assumir uma atitude idealista. Segundo Grance, superada a sociedade de classes, chega-se um momento histórico em que prevalecem os interesses comuns. A dominação cede lugar à hegemonia, à coerção, à persuasão, à repressão se desfaz, prevalecendo à compreensão. Aí sim, estarão dadas historicamente as condições para o pleno exercício da prática educativa. Em outros termos, a prática política apoia-se na verdade, conhecimento, do poder. A prática educativa no poder da verdade, o conhecimento. A classe capaz de exercer a função educativa em cada etapa histórica é a classe historicamente revolucionária, daí o caráter progressista da educação. Grânce afirma que a burguesia não consegue educar os seus jovens, os quais se deixam atrair culturalmente pelos operários. Os jovens da classe dirigente se rebelam e passam para a classe progressista, o que se tornou historicamente capaz de tomar o poder. Conclui-se que a importância política da educação reside na sua função de socialização do conhecimento, realizando-se na especificidade que lhe é própria que a educação cumpre sua função política. As reflexões expostas podem ser ordenadas e sintetizadas nas seguintes teses. Tese 1. Não existe identidade entre educação e política. São fenômenos inseparáveis, porém, efetivamente distintos entre si. A tese 2. Toda prática educativa contém inevitavelmente uma dimensão política. Tese 3. Toda prática política contém, por sua vez, inevitavelmente, uma dimensão educativa. A tese 4. A explicitação da dimensão política da prática educativa está condicionada à explicitação da especificidade da prática educativa. A tese 5. A explicitação da dimensão educativa da prática política está, por sua vez, condicionada à explicitação da especificidade da prática política. Tese 6. A especificidade da prática educativa define-se pelo caráter de uma relação que se trava entre os contrários não antagônicos. A educação é uma relação de hegemonia alicerçada na persuasão, consenso ou compreensão. Tese 7. A especificidade da prática política define-se pelo caráter de uma relação que se trava entre contrários antagônicos. A política é uma relação de dominação alicerçada na dissuasão, dissenso ou repressão. A tese 8. As relações entre educação e política dão-se na forma de autonomia relativa e dependência recíproca. Tese 9. As sociedades de classe caracterizam-se pelo primado da política, o que determina a subordinação real da educação à prática política. A tese 10. Superada a sociedade de classes, cessa o primado da política e, em consequência, a subordinação da educação. E a tese 11. A função política da educação cumpre-se na medida em que ela se realiza como prática especificamente pedagógica. Então, como interpretar o slogan expresso na frase a educação é sempre um ato político? Se for para afirmar a identidade entre educação e política, tal slogan deve ser rejeitado. Há, porém, duas situações em que essa afirmação pode ser levada em conta. A primeira situação, tomando-se o adjetivo político em seu sentido amplo em que a política se identifica com a prática social global como ocorre na afirmação de Aristóteles, o homem é um animal político, mas nesse caso todo ato humano é político e cai-se com isso na tautologia e na indiferenciação. No limite, isso se expressa em frases do tipo tudo é tudo, tudo é nada, nada é tudo, nada é nada. Com efeito, nesse âmbito podemos afirmar que tudo é político como tudo é educativo ou outra coisa qualquer. Assim, comer, vestir, amar, brincar e cantar são atos políticos, assim como são os atos educativos. A segunda situação, na medida em que se pretende evidenciar a dimensão política da educação, nesse sentido, dizer que a educação é sempre um ato político não significaria outra coisa senão sublinhar que educação possui sempre uma dimensão política. independentemente de se ter ou não consciência disso. Vale lembrar que a recíproca também é verdadeira e que esse sentido não pode ser evidenciado senão quando se preserva a especificidade de cada uma dessas práticas. Com efeito, eu só posso afirmar que a educação é um ato político, contém uma dimensão política, na medida em que eu capto determinada prática como sendo primordialmente educativa e secundariamente política. Bem, pessoal, está aí um resumão do livro do Saviani, espero que vocês tenham gostado aqui no canal vão ter mais resumos desse tipo de outros livros. Um abraço. do livro do livro